O Governo precisa criar regulamento para fazer a escola pública também, e para fazer a folha linhadação, o impacto em um grande bit like. A escola pública e o território nacional criam uniformes baseiam o símbolo da escola refere, mas também representam a escola pública no Timor-Leste. O Ministério da Educação precisa criar lei para regulamento da uniforme da escola pública e que cada escola regrasam para que os estudantes possam ser um grande bit like. O coordenador da escola filial Ensino Básico nº 5, o uniforme decidiu que a escola foi um impacto para a família de um grande bit like e que cada uniforme foi linhada. Em primeiro alcance, a escola foi patronal para a família. Ela trabalhou em um grande bit like, porque a família só estava feitas para que o país possam ser um grande de um grande bit like. Nós temos que ter um trabalho para a comunidade. Nós temos que ter um impacto para a comunidade. Nós temos que ter um trabalho para a comunidade. E depois, o serviço, nós temos que ter. O coronador ensino básico filial 1 no 2 ciclo Fatumeta nos reconhecer que o estudante não se sente como se não se sente como se a Uniforme de Cd. Ficou sem o trabalho para o trabalho para a comunidade. Mas, se torna o aluno de sua Uniforme, não nos dite a autorização ou participa do aula no estudante de Cd. da Fiaran. O que é que os meus irmãos, eles estão se sentindo, desde a terceira, quarta, quinta, ou quarta, ou sexta, eles estão se sentindo. Eles estão se sentindo, mas nós estamos se sentindo. Nós estão se sentindo e identificando os alunos que eles estão se sentindo. Eu sei que eles estão se sentindo. O problema é que os alunos estão se sentindo. a gente identifica como a gente. A gente identifica como a gente identifica como a gente.